Vini Pau, baterista da banda Pantera, morreu aos 54 anos. Vini Pau Abbott, baterista e cofundador da banda Pantera, morreu na madrugada deste sábado, 23-6, aos 54 anos. O anúncio foi feito pelo grupo no Facebook, sem informar as causas do óbito. Ativa entre 1981 e 2003, a Pantera foi criada por Pau com o irmão mais novo, Jimmy Bagueda Hill. O guitarrista morreu durante uma apresentação do grupo, em 2004, aos 38 anos. Os dois ainda fundaram outra formação, a da Magieplan. Nos últimos anos, Pau vinha atuando no supergrupo de metal L.A. Causa da morte do artista ainda não foi divulgada. O músico Vini Pau, baterista e um dos fundadores da banda de heavy metal Pantera, morreu aos 54 anos. A informação foi divulgada na página oficial da banda no Facebook, neste sábado, 23. A causa do falecimento, porém, não foi confirmada. A família pede que respeitem sua privacidade durante esse momento, afirma a nota. Pau também foi baterista do L.A. e fundou o Pantera nos anos 1980 ao lado de seu irmão de Mebagueda Hill Abbott. Eles receberam quatro indicações ao Grammy e nove álbuns de sucesso na Billboard 200. A banda foi encerrada em 2003.